Saúde. Moradia. Educação. Emprego. Tudo isso é segurança. Tudo isso é Paulo Souto. O Pelourinho sempre foi um dos mais importantes cartões postais da Bahia. Um verdadeiro símbolo da nossa identidade cultural. E era visitado por turistas do Brasil e do mundo. A revitalização, obra do idealismo de Antônio Carlos que o meu governo consolidou, foi motivo de orgulho para todos os baianos. Hoje o Pelourinho corre o risco de perder o título de Patrimônio Universal da Humanidade porque o atual governo abandonou a área. Mas nós não vamos permitir que isso aconteça. Em meu governo, o Pelourinho será de novo revitalizado e vai abrir muitas oportunidades para quem precisa de trabalho. Serão novas habitações, hotéis, pousadas, restaurantes, lojas. Enfim, um novo impulso para a economia local. Vamos criar ali um centro de oportunidades para os jovens. Uma grande área com salas de cinema, oficinas de produção de música, de dança, teatro, cursos de línguas, informática, além de todo o apoio de especialistas, como psicólogos e terapeutas. Um jeito baiano de preparar o jovem para a vida. Vamos trazer de volta a alegria e a beleza do Pelourinho. Mas antes disso, precisamos resolver uma questão ainda mais séria. Um problema que não se resume ao Pelourinho, mas diz respeito a toda a Bahia. A segurança. Não dá mais para conviver com a violência. E isso tem jeito, sim. A competência de Paulo Souto deu mais segurança à Bahia. Em seu governo, construiu 16 novas delegacias e recuperou 26. Criou grupos especiais e forças-tarefas para os crimes de extermínio, roubo a banco e narcotráfico. Implantou sete companhias especiais da PM. Reforçou a PM com mais viaturas. E criou o grupamento aéreo com helicópteros e planadores. Implantou todo o sistema de comunicação da polícia. E agora, Paulo Souto vai fazer muito mais ao pôr em prática o Plano Emergencial de Segurança para a Bahia. Garantir recursos para equipar a PM com armamentos e viaturas. Agência Especial de Inteligência para Enfrentar o Crime Organizado. Video Monitoramento nas Cidades em sintonia com policiais de motocicleta. Tropa Especial de Combate ao Tráfico e as Redes de Distribuição de Drogas. A competência de Paulo Souto é a segurança que a Bahia precisa. A Bahia de volta aos tempos de tranquilidade e progresso. Com muitos turistas, mas principalmente com uma vida melhor para os baianos de todas as regiões. É este o meu compromisso. E você que me conhece sabe, quando assumo um compromisso, é pra valer. Quero minha Bahia de volta, quero Paulo Souto. Chama Paulo Souto que vem, chama Paulo Souto que vem, chama Paulo Souto que vem, vem você também. O candidato a governador é Paulo Souto. Porque ele é o melhor, ele trabalhou bastante. É um homem competente, é um homem digno e eu acho que a Bahia precisa de homens assim, fortes. Eu sei que ele vai resolver o problema da saúde, da segurança. Ele luta pelo desenvolvimento da nossa gente. E isso só acontecerá com Paulo Souto. Cada vez mais o povo manifesta nas ruas da cidade seu entusiasmo, com a certeza de que só Paulo Souto pode dar a segurança que a Bahia precisa. Eu estou nessa luta apenas porque eu penso no meu estado. Governador Paulo Souto, a segurança que a Bahia precisa.